E no vídeo de hoje eu trouxe mais um mouse ultra leve e wireless pra gente dar uma olhada. Eu tô falando do Ninjutsu Sora, que é um mouse que eu tenho curtido bastante, eu tô com ele há mais ou menos um mês aqui no meu setup. E ele é um mouse que vem numa pegada bem parecida com o Lanzo Atlantis, que é outro mouse que eu gosto bastante, tem vários vídeos dele no canal inclusive. E como sempre, vamos dar uma olhada nesse produto aqui, conversar sobre as características dele e também sobre as minhas impressões e recomendações de uso. O link dele vai estar na descrição e sem mais enrolação, bora pro vídeo. É isso aí galera, Fábio aqui pra mais um vídeo e se você é novo por aqui, esse é o canal pra você que tá buscando os melhores equipamentos e periféricos para o seu setup. Então se você curte esse tipo de conteúdo, deixa aquele like e se inscreva aí no canal. Bom, mas falando aqui do Ninjutsu Sora, esse é um mouse que custa na faixa de 90 dólares, que é a mesma faixa de preço do Lanzo Atlantis, então são mouses que concorrem aí na mesma categoria. E por esse motivo eu vou fazer bastante comparação entre esses dois mouses aqui nesse vídeo pra ajudar vocês a tomarem a melhor decisão. Bom, e começando pelas características do Ninjutsu Sora. Esse é um mouse que o design dele é mais voltado pra quem tem pegada claw, mas ele também é compatível com o fingertip de acordo com o fabricante. O sensor aqui é o já conhecido PAW3395, que é o sensor top de linha pra mouses wireless, que tem uma excelente precisão e baixíssima latência, e também entrega uma boa duração de bateria, nesse caso aqui por volta de 70 horas. Esse mouse vem com switches Ruano Pink Dot, que são switches também de excelente qualidade, e boa durabilidade também. E no geral esse é um mouse de tamanho médio, ele tem as dimensões um pouquinho menores do que o Lanzo Atlantis original, e acaba sendo uma boa opção pra quem achou o Lanzo Atlantis um mouse muito grande. Bom, o conteúdo que vem aqui na caixa é bem básico, além do mouse vem o cabo, que é um cabo USB-C para corde, como já de costume em mouse dessa categoria, é um cabo bem flexível, bem molinho, e também vem um extensor pra você conectar aqui o receptor USB, que por sua vez vem aqui nesse compartimento embaixo do mouse. Além disso vem aqui o manual, e também vem fits extras pra substituição. Bom, e falando de unboxing, os dois mouses têm experiências bem diferentes aqui nesse sentido. O Lanzo Atlantis traz uma experiência aí muito mais completa e muito mais agradável, desde a caixa e também dos itens que vêm dentro. Por exemplo, o grip tape, a bag pra carregar o mouse, e itens que não vêm inclusos aí na caixa do Nijutsu Sora, que é mais básica e vem só com o essencial mesmo. Bom, agora falando um pouquinho das minhas impressões aqui com relação à construção do Nijutsu Sora. Eu achei ele muito bem construído, é um mouse que na minha opinião, ele é bem discreto, não tem nenhuma falha aparente aqui na construção. O revestimento dele, embora seja liso, não achei que tenha um grip ruim, pelo contrário, achei o grip bem parecido com o do Lanzo Atlantis, proporcionando uma pegada bem firme e bem confortável ao mesmo tempo. O que funciona bastante nesse mouse é o peso dele, ou melhor, a ausência de peso. Ele pesa só 45 gramas, quase 10 gramas mais leve que o Lanzo Atlantis original, e mesmo comparando com o Atlantis Mini, que já era um mouse extremamente leve, o Nijutsu Sora acaba sendo mais leve ainda. Eu acho que até o momento é o mouse mais leve que eu já pude testar aqui no canal, e a sensação de controle e precisão é muito boa no mouse com esse peso aqui. Algo que ajuda bastante também são os Fits, que são em PTFE. Os que vem instalado no mouse são esses Fits menores, o que eu acho que tem uma boa relação ali de atrito com o mousepad, mas também na caixa vem Fits maiores, aqueles que ocupam o maior espaço aqui da base do mouse, caso você prefira. Eu achei que os que vem instalado de fábrica são realmente muito bons, são bem parecidos com os Fits do Atlantis Mini, o que pra mim atendeu muito bem aqui na utilização. Bom, falando aqui dos botões do mouse, ele vem com 6 botões programáveis, incluindo o botão aqui na parte de baixo, onde você pode alternar os estágios de DPI ou programar para alguma outra função no software dele. Tem o botão de liga e desliga, e no geral eu achei os botões de muito boa qualidade. Os botões principais vem com os Juan no Pink Dot, tem um clique bem firme e também regulados, então eu não senti nenhum pré ou post travel significativo neles. Assim como o Scroll, que tem uma boa qualidade também, achei que os steps são bem detalhados e bem firmes, e a altura dele é uma altura média, nem muito para dentro do mouse e nem muito para fora, que acaba facilitando a utilização. Os botões laterais eu achei eles ok, não achei excelentes. Eles têm um pouco de folga, dá para sentir um pouco de pré e post travel neles, além de eles serem um pouco pequenos, mas aí é questão de gosto. E nesse caso eu achei os botões laterais do Lanza Atlantis um pouco melhores do que o Ninjutsu Sora, que além de ser maiores, tem uma pegada um pouco mais firme e mais agradável no clique. No geral, falando dos cliques e dos botões, não experimentei nenhum tipo de problema, de duplo clique ou falha no acionamento deles, e como são switches de boa qualidade, tendem a durar bastante também. Bom, e com relação a pegada dele, galera, esse é um mouse que privilegia a pegada do tipo Claw, mas você também pode usar fingertip se você tiver mãos acima de uns 19cm, é o que eu recomendo no mínimo. Olhando o shape dele e comparando com o Lanza Atlantis, dá para perceber que são mouses bem parecidos, a parte mais alta do mouse fica um pouquinho mais para a traseira aqui, privilegiando um encaixe melhor na palma da mão, com uma curva mais acentuada na parte da frente. E a impressão que eu tenho comparando esses dois mouses lado a lado é que essa curvatura aqui na parte dos botões frontais, ela é um pouco mais acentuada no Lanza Atlantis, e no Ninjutsu Sora ele é um pouco mais sutil, o que acaba tornando ele, na minha opinião, um pouquinho mais versátil para outros tipos de pegada também. Bom, como minha pegada preferida é a pegada do tipo Claw, e eu tenho cerca de 19,5cm de tamanho de mãos, esse mouse encaixou perfeitamente. E na minha utilização aqui, principalmente no Valorant, que é o jogo que eu mais tenho jogado ultimamente, é um jogo com um ritmo um pouco mais lento, onde você tem que fazer muitas vezes micro ajustes ali na mira, e na minha opinião esse mouse manda muito bem nesse cenário. É muito tranquilo de usar ele, não sentir nenhum tipo de problema de latência ou delay aqui no dia a dia, e a bateria tem durado bem mesmo, não sei se chega nas 70 horas, mas com certeza tem durado mais do que o Lanza Atlantis na minha opinião. Bom, o software dele permite você atribuir os estágios de DPI, que você pode alternar com o botão embaixo do mouse, também atribuir funções a todos os botões, além de alterar algumas outras configurações mais específicas. No geral, atende muito bem, é o software parecido também com o do Lanza Atlantis, e outros mouses que usam o PAW3395 como sensor. Bom, e antes de ir para minhas opiniões finais e recomendação aqui com relação ao Ninjutsu Sora, se você está curtindo esse vídeo, deixa aquele like, considere se inscrever no canal, tem vídeo toda semana, e eu sempre trago equipamentos bem legais aqui para a gente dar uma olhada. Bom, mas indo para minhas opiniões finais, galera, o Ninjutsu Sora realmente é um mouse que me impressionou bastante, para mim nessa faixa de preço ele realmente bate bastante de frente com o Lanza Atlantis, a pegada dos dois é bem parecida, mas o Sora acaba sendo bem mais leve, dá para sentir essa diferença aqui na mão, e ambos são mouses excepcionais para quem usa a pegada do tipo Claw e tem mãos médias ou grandes. A decisão de qual deles é melhor para você vai depender muito do que você prefere em termos de pegada. A minha recomendação nesse caso é, se você tem uma pegada que varia entre Claw e Fingertip, o Ninjutsu Sora é uma melhor opção, porque Fingertip no Lanza Atlantis não fica bom não. Por outro lado, se você tem mãos grandes e só usa a pegada Claw, eu acho que o Lanza Atlantis não tem erro nesse caso, é a melhor opção. Mas eu também quero ouvir o opinão de vocês, deixem aqui nos comentários qual desses dois mouses vocês escolheriam, e lembrando, vou deixar o link dos dois aqui na descrição, e no primeiro comentário fixado do vídeo, caso vocês queiram dar uma conferida no preço. E se você ainda ficou na dúvida, ou quer conhecer um pouco melhor o Lanza Atlantis, eu vou deixar um vídeo aqui onde eu comparei o Atlantis e o Atlantis Mini, para ajudar você a tomar a melhor decisão. E para você que ficou até agora, valeu! Deixa aquele like, se inscreva no canal, e vejo você no próximo vídeo. Valeu! E se inscreva no canal,